Em homenagem ao Papa, eu vim aqui com a camisa 10 da Itália, Dante Alighieri. Porque nós somos da FIFI, Federação Internacional de Futebol Imaginário. Eu, Domingos, Pedro, Miguel Jorge, que é o Cartola, e Vitor Baia. Aí eu vou falar um boiote. O Grito de Botica, que tem como epígrafe o verso do Pedro Rocha, sem mais o rio é uma bosta. O estrago não abrange mais o tamanho do susto. Nas margens não sobraram pedaços de madeira, paus fincados na terra para lembrar o que existiu ali um dia. O grito não é sobre o cheiro da fumaça que cega e lacrimeja. O grito não é sobre o rumor oculto que alimenta o imenso reino de sombras que cresce como um dilúvio antes do fato. O grito é muito mais que simples temor, angústia, desmedida. O grito é o que não se curva diante da desgraça, do domínio enriquecido pela gula de uns, enriquecida pela fome de outros. O grito é o excremento, o miasma que resta no corpo quando a podre e crua comida forma um banquete de vernos. O grito é o sal que escorre pela carne exposta e dói e treme e causa ira e provoca e faz surgir o soco. Eliminar a ameaça como quem explode um vilarejo que resiste, cuja lágrima vem da mesma fonte do grito ébrio, puro, genuíno e entranhado grito para o que conduz a ordem, o progresso, a vigência, as hordas de seguidores que arrancam com os dentes a pele de quem não tem mais como existir. O grito é a própria cidade que sofre, perde seus órgãos, cabelos, membros, sangue e se parece cada vez mais com um deus de pedra, rachado, puído, esquecido no futuro, entre plantas, musgo e lixo sem memória, feito uma aldeia vulcanizada. E agora, na verdade, a questão episcopal. Grotescos. Entre escombros e rachaduras, pedaços de proteção, de ordem, esmigalhados na fogueira da festa pagã. Danças, máscaras, bandeiras, tirços, todo um movimento de corpos vibrantes, primitivos, que hoje não mais caminham sob a sombra de um santo imposto, e sim pelo que sempre pulsou através da carne e volta à superfície como um vulcão, grunhido bárbaro que espalha a baba de fogo sobre tudo que existe. E do alto das torres são todos motivo de escarro, de nomes que os colocam no grotesco lar dos bruxos, no bosque escuro dos seres asquerosos, sem virtude ou nada que enfeitisse os olhos dos que habitam os lugares belos, altos, onde a vida não passa de um conto com brancos cavalos e uma princesa pura perdida na tempestade que desperta sobre uma ervilha entre sete colchões e vive feliz por toda a humanidade. Valeu.